Até o fim deste ano, o Democrata tem agenda cheia na Série D do Campeonato Brasileiro. Para conquistar o objetivo de jogar a Série 100 em 2024, a Pantera aposta na experiência do técnico que já tem 50 partidas no comando da Pantera e na Força Jovem do Elenco. Balança! O dia para o carrasco do Rezende, Marcelinho, o homem do gol, que deu a vitória ao Democrata fora de casa pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, foi mais relax. De volta a uma mudão, depois de um fim de semana de descanso, teve aquele bate-bola com um filhão de 9 anos, um talento. Pela primeira vez em Governador Valadares, Taylor não vê a hora de ver o Paizão entrar em campo na segunda-feira, dia 22, contra o Atlético de São João del Rey. Eu acho que ele vai fazer um gol, vai fazer dois gols e ainda vai dar uma assistência. É? Deus abençoe ele para ele fazer esse gol. O próximo jogo da Pantera vale vaga entre os dois primeiros colocados. O meio campista sabe da responsabilidade e do gostinho de jogar em casa, ainda mais com o reforço especial na torcida, que veio diretamente do Rio de Janeiro. Vai ser uma água a mais ali, né, por estar eles aqui perto, vai ser um conforto para mim, eles vão estar sempre me ajudando ali. Meus filhos são tudo para mim, eu tenho dois filhos, um já está aqui comigo, o outro chega sexta com a minha esposa, então vai ser uma água a mais, vai ser muito bom ter eles aqui, poder entrar com eles dentro de campo e se Deus quiser fazer uma boa partida, quem sabe até com um gol ali, uma assistência, que é o nosso objetivo, e sair com os três pontos. Nos últimos quatro anos, o Democrata vem numa crescente de resultados importantes. Em 2021, voltou à elite do Campeonato Mineiro. Em 2022, conquistou o troféu Inconfidência, que inclusive garantiu vaga para disputar a Copa do Brasil. Em 2023, está de volta à disputa do Campeonato Brasileiro por meio da Série D. Mas talvez um dos recordes mais importantes nessa subida da Pantera é a manutenção do mesmo treinador durante essas quatro temporadas. Como em time que está ganhando não se mexe, o Rio Grandense do Sul, o Paulo Xeridong, completou 50 jogos sob o comando do Esporte Clube Democrata, um feito não muito comum no futebol. O jeito Xeridong de ser e de conduzir o time tem transformado principalmente o ambiente entre os jogadores e tem dado certo. Eu acho que a nossa cultura no Brasil, qualquer coisa que acontece, resultado negativo, é colocada a situação sempre em xeque. É mais fácil trocar o treinador do que trocar um grupo de jogadores inteiro. Ou assumir que foi escolhido algumas coisas, algumas decisões erradas, digamos assim. Então eu tenho muito a agradecer ao Democrata, eu tenho muito a agradecer ao senhor Edvaldo Soares, que foi quem acreditou aí, está me dando essa sequência de trabalho aqui. Tenho muita gratidão a todos os torcedores, simpatizantes do clube. Brincadeiras à parte, a meta da Pantera é dar continuidade ao bom trabalho de toda a equipe e subir ainda este ano mais um degrau para a Série C. E a gente vem trabalhando bastante a cada ano aí, buscando, sempre buscando alguma coisa, tentando buscar vitórias, tentando buscar títulos, classificações inéditas. A gente vem sempre brigando por alguma coisa nova, né? Eu acho que o Democrata cresceu bastante, automaticamente me fez crescer junto também. Então é uma troca muito boa e estou muito feliz aqui. Se Deus quiser, queremos fazer um grande brasileiro da Série D agora este ano. Conversava sobre o Democrata com o Pedro Cláudio, né? Que é da área de esportes aqui da cidade radialista. E ele falava só da Pantera estar disputando algo no segundo semestre, já é uma coisa boa, né? Normalmente disputa só no primeiro semestre, né? E concordo com ele sobre esse aspecto, né? Então, eu acho que a gente vai fazer um grande brasileiro da Série D.